Olá, bem-vindo ao canal Custo Portugal! Você já parou para pensar o quanto custa um celular, ou como chamamos em Portugal, telemóvel? Custa em relação ao que uma pessoa recebe por mês? Ou em relação ao salário mínimo como local? Hoje neste vídeo você vai se surpreender com alguns valores que vão muito além de um salário mínimo. E como nosso objetivo é usar o Índice de Custo de Vida, o ICV, vamos somente nos ater a este ponto como tópico deste vídeo. E hoje exclusivamente para mostrarmos a flexibilidade de se realizar cálculos usando o ICV, vamos também demonstrar o custo de vida baseado no dólar. E vale-se recordar que curiosamente os Estados Unidos não possuem uma regra de salário mínimo nacional, mas sim regional. Neste caso, escolhemos a Flórida e o respectivo salário mínimo estadual para realizar esta comparação. Pronto para começar? Fique agora com os preços colhidos para a data do vídeo. Gostou do vídeo? Se sim, de seu like. mas também deixe seu comentário sobre os produtos que deseja analisar e buscaremos sempre os melhores preços e a melhor comparação com os produtos brasileiros, caso existir semelhantes no Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber alerta de novos vídeos. Obrigado!